E que várias autoridades europeias criticaram o resultado do referendo, feito ontem na Suíça, que aprovou medidas para restringir a imigração. Por 50,3% dos votos, os suíços aprovaram a reintrodução de cotas de imigração para pessoas da União Europeia. A Suíça não faz parte da União, mas tinha uma política de imigração baseada em acordos que permitiam o livre trânsito de cidadãos dos países que integram o bloco econômico e político do continente. As restrições foram propostas pelo Partido do Povo, de direita. O partido alega que os imigrantes roubam empregos, causam o aumento dos aluguéis, lotam os transportes públicos e provocam o aumento da criminalidade. O ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, disse que os suíços vão ser penalizados economicamente. A Suíça é sede de empresas transnacionais, como Nestlé, Roche e Novartis. Quase um quinto da força de trabalho do país é composto por imigrantes da União Europeia. E a União é o maior parceiro comercial da Suíça. A porta-voz da Comissão Europeia disse que não é possível aceitar as restrições aprovadas ontem sem que haja implicações sobre todos os outros acordos feitos com a Suíça. Voltamos a conversar com o Emir Sader. Emir, essa votação na Suíça seria um indício de que o nacionalismo e a xenofobia, ou seja, a aversão a estrangeiros, essas duas características estariam crescendo na Europa? Tem crescido e, como expressão política, a extrema-direita tem se fortalecido em vários países, inclusive na própria França. É até surpreendente que o resultado não fosse mais favorável à limitação dos imigrantes. Porque o argumento é, vocês querem mais búlgaros, querem mais albaneses no país? Então é um argumento falacioso, que imediatamente suscita um sentimento ruim das pessoas. Até que o resultado não foi tão ruim assim. Mas há um crescimento do xenofobismo da extrema-direita, especialmente explorando a ideia de que os imigrantes trariam prejuízos para o país e não vantagens. E o que poderia reverter essa situação só? A retomada do crescimento, que geraria mais empregos, daria alguma folga econômica, ou há outras formas de se reverter isso? Claro que a crise econômica diminuindo o mercado de trabalho favorece esse tipo de argumento malthusiano, discriminador. Mas não é só isso, é ideologia também. A Europa perdeu aquela atitude solidária que tinha anteriormente. Basta dizer que a classe operária francesa tinha uma tradição solidária e hoje vota, majoritariamente na extrema-direita, especialmente a partir do medo dos trabalhadores imigrantes, que é um medo falso. É um tipo de trabalho que os europeus não querem e os imigrantes acabam aceitando. Então, na verdade, também existe um problema de ideologia, de valores que a França perdeu. Que a Europa perdeu, desculpe. Permissade. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado.